Olá, eu sou a Carolina Lort Kretzer, sou consultora em gestão financeira e administrativa, sou uma fã da osteopatia. Eu conheci a osteopatia em 2010, depois de um acidente de carro, em que eu tive problema de labirinto, perdi o movimento do braço direito, as minhas duas pernas travavam na época e eu tinha que andar igual um robozinho. Na verdade, pelo labirinto até eu não conseguia nem colocar o garfo na boca, né? Eu vivia esbarrando em tudo quanto é coisa, eu virava sempre pra direita. E comecei o tratamento ali com fisioterapia convencional, que pro labirinto foi ótimo, mas o meu movimento de perna e de braço não voltava. Até que em uma fisioterapia, um fisioterapeuta me indicou a osteopatia pra tratamento de ATM. Tudo porque eu tive um problema ali, entre todos esses problemas, eu tive uma disfunção de ATM. Então ele me indicou a osteopatia. Só que na osteopatia tinha muita gente, o osteopata era muito ocupado e a primeira consulta já ele conseguiu me encaixar às 11 horas da noite. Eu fui e ele mexendo aqui na minha cervical, que é onde eu fiquei com hérnias de disco, ele mexeu em um lugar, eu não sei no que que foi, mas na hora aliviou a minha ATM e eu mexi o meu braço. Foi a maior emoção pra mim, porque depois de dois meses ali sem nenhum movimento no braço, tentando mandar informação pro braço e ele não respondia, eu consegui mexer o meu braço e liberou minhas pernas. Só que quando ele soltava, eu travava de novo. E aí foi que ele me mostrou que é a osteopatia que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas, graças a isso, a esse osteopata, eu sou de Blumenau, então o tratamento foi lá, iniciou lá com o Adriano Polizelli. Ele fazia isso todos os dias, praticamente, eu fiz por um tempo. Depois eu consegui ir reduzindo a quantidade de osteopatias. Eu voltei a ter o movimento do meu braço, o movimento das minhas pernas. Eu fiquei ali com a disfunção, né? A hérnia de disco não tem como curar, mas eu consegui voltar a ter o movimento, a minha vida normal. Na época, o médico dizia que eu não ia voltar a andar normalmente, a mexer o meu braço. Teve médicos que falaram que se eu não fizesse cirurgia, eu ficaria paraplégica. Eu chorei muitas vezes escutando isso, né? Porque quando a gente sofre um acidente assim, perde o movimento, a gente busca todas as alternativas para tentar se curar, para tentar voltar a ter o movimento. Mas, graças a Deus, eu encontrei a osteopatia e ele me disse, não, tu vai voltar. Tenha paciência que tu vai conseguir voltar a ter os teus movimentos. A osteopatia eu continuo fazendo até hoje, porque como eu fiquei com a sequela, eu não faço com tanta frequência, né? Mas eu preciso fazer de vez em quando, porque eu fiquei com a sequela ali, fiquei com a hérnia de disco, fiquei com o desgaste. E de vez em quando a gente fica um pouquinho triste, irritado, nervoso, pega peso que não deveria pegar. Tem algumas coisas que eu não deveria fazer, mas quando eu percebo, eu tô fazendo porque eu tô bem. E aí eu preciso voltar no osteopata. Eu vim morar em Joinville em 2013. Aqui em Joinville, eu testei, fui em alguns osteopatas, não consegui me identificar até que eu encontrei a Sabrina. E aí me identifiquei com ela da mesma forma que o Adriano me entendia. Eu estar com ela era como se eu estivesse com ele. Que ele eu tenho sempre aquele sentimento de gratidão, porque eu voltei a andar em função da osteopatia que ele fez em mim, que ele aplicou, que ele fez corretamente, fez da forma certa. Porque como eu já passei por mais osteopatas, eu também já percebi que alguns fazem de uma forma, outros de outra, que se conectam ou não com o paciente. E pra mim foi fundamental essa conexão com o meu osteopata. E eu encontrei isso aqui na Sabrina. E até hoje, quando eu chego aqui, ela me fala, e aí, o que que aconteceu? Ela já me conhece tão bem que ela sabe que eu fiz ou algo de errado, ou que eu fiquei com algum sentimento não muito positivo. Que acaba somatizando. Como eu tenho ali o problema, realmente, a disfunção, acaba somatizando e ficando um pouquinho mais torta, ou ficando com uma dor. Mas eu chego aqui, é como se ela tirasse com a mão. É com a mão, né? Porque ela faz osteopatia com a mão. Mas parece que ela vai onde eu tenho a dor e ela tira, ela libera. Eu chego aqui tortinha e eu saio reta, achando que eu tô torta. Depois eu percebo que eu tô bem certinha mesmo. Então, eu acho a osteopatia fantástica, porque ela ajuda a entender, às vezes, por que as pessoas andam um pouquinho tortinhas, por que gera mais desgaste aqui ou ali. Ela alinha as pessoas. E... Música 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 Música